Foi sancionada a lei que reformula o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Em 180 dias, fusões e aquisições deverão ser submetidas ao Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, antes de serem consumadas e não depois, como acontece hoje. Voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo LaSalva, que está ao vivo com o presidente do Cade e tem os detalhes. Paulo. Lúcia, segundo o Cade, estas mudanças vão fortalecer o sistema de concorrência no país, vão fortalecer a economia e o principal beneficiado, o beneficiado final, será o consumidor. Quem vai dar mais detalhes sobre elas é o presidente do Cade, Fernando Furlan. Boa noite, presidente. Quais são as principais mudanças que ocorreram no funcionamento do Cade? Boa noite. As principais mudanças são, basicamente, o nosso sistema de análise das operações de fusão e aquisição empresarial passam a ser feitas não mais depois do que essas operações ocorrem, mas agora elas vão passar a ser feitas antes das operações ocorrerem. E a segunda grande mudança é a unificação dos órgãos de defesa da concorrência. Nós, atualmente, temos três órgãos e agora dois desses órgãos se fundem e nós passaremos a ter um único órgão de defesa da concorrência e um segundo órgão que fará um trabalho mais diferenciado. Então, de três guichês que os empresários, a população tinha que se dirigir, agora nós vamos passar a ter um órgão unificado. Os empresários gostaram das mudanças? Em regra, os empresários gostaram das mudanças porque elas significam maior previsibilidade para os investimentos. Um ambiente econômico em que há maior previsibilidade, as empresas vão saber de antemão que negócios elas podem fechar, que negócios vão ter problemas e, portanto, vão poder planejar com antecedência e com segurança os seus investimentos.